Fala mais tecnologia, tudo bem e você? Eu sou o Guilherme Altariz e a gente está aqui hoje com o Realme GT 5G no canal GTEC Gameplay para fazermos o teste de jogo aqui com o Arc Mobile e olha só, o jogo já está aberto aqui, a gente está criando um personagem a gente cria bem rapidinho e aí vamos lá para o jogo e eu vou mostrar para vocês aqui também a bateria do celular para ver o quanto que vai cair durante a nossa jogatina, beleza? Então vamos mostrar a bateria aqui enquanto o jogo está iniciando olha só, ele está com 72% de bateria e como o jogo já está iniciado aqui, vamos já apertar aqui o play do cronômetro para a gente ver o quanto de bateria vai cair pelo tempo que a gente estiver jogando, então deixa eu dar um zoom aqui para nós vamos aqui em configuração, deixa eu ver se eu consigo encontrar onde que é a configuração, achei vamos ver aqui, vídeo a qualidade gráfica está no máximo, que é o épico, está com a resolução no máximo e esses outros aqui são coisas do jogo, não tem necessidade de colocar por questão de gráfico mas está tudo no máximo e vamos ver aqui quanto que está o FPS está rodando cravado a 30 FPS, o que quer dizer que provavelmente esse jogo não aceita muito mais do que 30 FPS mas está cravado no 30 FPS aqui, esse lá tem 120 Hz de tela e olha só, está bem bonito aqui a qualidade gráfica muito bonito não está dando nenhum lag, pelo menos eu estou vendo aqui nenhum lag por enquanto eu não sei muito bem o que fazer nesse jogo porque eu não costumo ficar jogando o arque então tem muita gente aí que joga arque que vai saber o que fazer, olha só, tem uma casa aqui tem uma casa aqui deve ter dona como que eu subo? ó, subi entrei dentro da casa beleza mas não tem ninguém morando aqui ó, está acontecendo alguma treta ali com o dinossauro tem outra casa aqui tem um dinossauro ali ó, que começou a construir tá ó, deu uma leve travada, mas nada demais estou andando, porque eu não sei o que fazer não me fala nada assim direitinho o que fazer ó, dinossauro bugadão ali o que que está mandando eu atacar? será que é por causa disso aqui? ó, estou pegando madeira deixa eu aumentar o volume estão jogando com o volume abaixado ó, pegando uma palha e madeira beleza, e aqui fibra pedra vamos ver aqui na mochila o que que dá pra gente fazer opa estou sendo atacado vem pra porrada então morri ó, o bicho veio me atacar do nada do nada sim from nowhere all of sunday ó lá vai vir de novo em mim ó, por que 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 tá com o coração? tem muita coisa que a gente não sabe né não sabe nada ó, tem luz ali vamos na luz provavelmente a gente tem que ir pra luz né, vamos pra luz será que é onde eu morri? provavelmente é né tô lembrando desse lugar aqui então vamos lá talvez tenha uma coisa lá interessante a gente pode pegar né no nosso corpo passar longe desse dinossauro deu uma travadinha mas tá de boa o celular aí começou a esquentar um pouquinho mas nada exagerado que faça é impedir a gente de ficar segurando o celular dá pra segurar o celular ainda tranquilamente ó, tô jogando lá na luz ó, aquilo ali é pessoa aquilo ali é pessoa tá vendo? aquilo lá é pessoa depois eu vou lá vamos primeiro aqui na luz ah lá, o dinossauro tá quebrando a casa será que vai me matar de novo? sou eu, ó lá deixa eu correr aqui antes que eu morra ó, um macaco bate em mim não, macaco vamos ver o que aquela pessoa tá fazendo pra gente fazer igual ó, tá dando pra jogar tranquilamente não tô tendo nenhum problema aí ó bate em mim não bate em mim não bate em mim não tô querendo saber o que que eu tenho que fazer precisa de 10 não, precisa de uma pedra uma madeira e 10 palhas tá pedra, madeira e 10 palhas tá escuro aqui tá, vamos procurar vem bater em mim não, véi vem bater em mim não caramba correndo atrás de mim o bicho, ó ai jesus cadê que é a menina será que tá correndo atrás de mim ainda? tá correndo atrás de mim ainda ó, tô escutando a batida aí, achei ah, parou de correr atrás de mim peguei uma madeira, ó peguei uma pedra provavelmente vamos nessa árvore aqui aqui que é mais claro ó, tem uma casa ali ó, deu uma travadona mas parou eita, tá vindo a aranha pra cima de mim vai tomar porrada tem mais de um mano caramba, velho carne crua tá, beleza tá dando pra jogar tranquilamente ó, falha falha um monte de falha que eu peguei agora eu quero pegar madeira será que se eu der murro aqui eu pego madeira? aí, peguei uma madeira mais uma madeira mais madeira beleza vamos ver se eu consigo criar agora, né não, é aqui cadê o creme eita o que tá acontecendo? nossa senhora vem pra porrada você não é o bonzão vem vem na mão vem na mão aí, ó você não é o bonzão? beleza vamos ver aqui se eu consigo comer alguma coisa ó consigo criar aqui agora ó, criei a picareta o que é isso o que é isso? o que é isso? isso é o que? consumível? ah pra gravar um texto? tá onde que é? onde que é o equipo, né? vamos ver o FPS aqui ah lá 29 como eu falei tá no 30 que isso? galera eu não sei equipar criei o negócio mas não sei equipar eu criei já criar de novo isso agora onde que eu pego? subir de nível aqui inventário usar aí, ó tô prendendo, galera tá meio complicado onde que eu como? comer isso não aumenta a vida isso não aumenta a vida menos 5 tô aprendendo vamos sair daqui que aqui tá escuro ó o que que você tá andando pra frente? peguei foi muita coisa então olha só galera deu pra jogar tranquilamente aqui o ARC o celular tá bem quente não tá aquele quente insuportável de ficar jogando mas nesse lado esquerdo aqui que é a parte que fica o processamento tá bem quente esquentou bastante mas dá pra continuar jogando tranquilamente por mais horas aqui então olha só 13 minutos de jogatina vamos ver pra quanto que foi a bateria se vocês lembram aí a bateria tava 72% e agora a bateria tá em 66% então caiu mais ou menos aí 6% com 13 minutos de bateria o que eu venho percebendo é que esse celular cai em média 4% a cada 10 minutos de jogo e que você vai conseguir jogar aí por mais ou menos 4 horas a 5 horas de jogatina sem parar dependendo do gráfico que você colocar então se você colocar no modo turbo no modo máximo colocando aí o gráfico rodando é no mais alto possível então vai sim é ter um desempenho menor do que se você colocar num gráfico mais fraco beleza então se você gostou desse vídeo deixe seu curtir se inscreve no canal ative as notificações e lembrando que o link do Realme GT tá aqui na descrição pra todo mundo que foi inscrito no canal GTEC Gameplay e a review desse jogo vai estar ó e a review do Realme GT vai estar lá no canal TecMundo em breve beleza e se você quiser saber mais sobre as configurações de jogo tem tudo lá no vídeo do Genshin Impact onde eu mostrei todas as configurações beleza então é isso nas redes sociais tem vídeo até o próximo vídeo abraços